E aí galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Gabriel Caetano Seguinte galera, hoje eu tô fazendo aqui Um vídeo que Eu já fiz Mais ou menos no meu canal Só que vai ser diferente que eu vou fazer Como assim Gabriel? O que você tá falando? Você tá falando caquinha Não, não tô falando caquinha Confira minha calma Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo de Free Fire esse dia Coloca aí no card, vai tá aqui no card aqui Vê esse vídeo antes e depois você vai lá ver, tá ligado? É o seguinte, como que vai ser? No último vídeo eu entrei no Free Fire E joguei uma partida normal, só que dessa vez Eu vou trazer um vídeo Que eu vou fazer uma ranqueada Isso mesmo que você está ouvindo Então se você já gostou da ideia Deixa o like, se inscreve no canal E se você quiser dar um apoio aí pro meu canalzinho Da hora bem de... Toma o seu nome Vai no Fortnite, não no Free Fire, no Fortnite Clica em apoio criador, digita João Caetano E me manda no Twitter que eu vou Tá repostando, beleza? Então sem mais delongas Bora lá, deixa eu atirar aqui nesse modo clássico E já colocar Partida ranqueada, isso é só bora mano Eu não garanto que eu vou vencer, tá? Não me garanto Mas eu vou tentar Então, bora pra partida Meu Deus, cobra está no jogo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pera, galera, já estamos aqui na repartida Eu não sei onde eu vou cair Porque eu nem entendo nada desse jogo Mas enfim, eu vou dar um jeito de cair Num lugarzinho da horinha aí Vocês, fechou? Eu vou cair aqui nessas casinhas mesmo, velho Não sei onde cair, tá ligado? Foi praticamente a segunda vez que eu estou jogando Já tinha jogado 11, mas foi, sei lá 3, 4 anos, tá ligado? Que eu jogo Acho que foi aqui mesmo que eu caí na última partida Foi exatamente aqui que eu caí na última partida Nossa, está sem volume Nossa, espera Já coloco o volume, galera Beleza, já temos uma 12 pra meter capa, tá ligado? Aquele 360 e pay O que é que eu quero ver aqui? É 12, 12, velho Tá Opa! E morreu Nossa, tropinha Já metemos capa aqui, tá ligado? Deixa eu aumentar o volume do jogo Não, mas já metemos capa no maluquinho ali, tá ligado? Mano, eu não tenho 12 Cadê as armas? Aqui é uma fã, galera A famosa fã Já foi também, mano É, eu acho que tá Mano, por enquanto tá fácil Não chegou nem bom ainda Pelo menos O que é aquilo? O que é aquilo? Vou deixar meu carro pra levar a Deus Porque eu quero Ter capa, entendeu? Olha o que cara tá Vamos pra cima daquele cara, né, galera? O cara tá muito meado O cara matou, mano Não Não era pra você ter matado, velho Era aquilo era minha, mano Não era pra tu Tem um cara aqui embaixo Porque eu tô ligado, tá ligado? E eu vou meter o capa nele, mano Não quero nem saber, tropinha Vou meter o capa aqui A granada de gelo agachando Não, véi Eu achei que era 12, mano Ah, não, rapaz Não conseguimos meter o capa, tá ligado? Não consegui matar o cara Mas, enfim Tô vivo, é o que importa Glória a Deus Tem um cara lá em cima É mais perto desse cara Beleza, já foi Véi, como assim? Não encontra ninguém bom, mano Nesse jogo, cara Quero alguém bom Quero ver se o Nobru Vem aqui me matar, galera Quero ver se o Nobru aparece E pra enquanto Só tem boot aqui, tá ligado? Só boot Mano, cadê? Os caras, velho Véi, que é uma coisa que eu sempre falo Toda partida de Fortnite Enfim, de qualquer jogo Eu falo, cadê? Eu pergunto Onde tá os caras? Vou girar Nossa Eu vou pegar as costinhas Descarga O carro, família O que é isso, velho? O cara tá fugindo, irmão É impressão minha Fechou, já foi Não tava conseguindo Deixar a mira pra cima Opa Granada de gelo O que tá com a granada de gelo? Ué, eu não sei como é que tá com a granada de gelo, mano Aí eu tô Erradinho Lascado Quase, mano Não se peito o Gabriel Caetano não, meu parça Os caras achando que é bom, velho As ideias As ideias do humano Esse não parecia ser o bot, não Não pode ser, não sei Não entendo nada Vou ter que usar um kit fullzinho Dropinha O projeto tem cara que já pegou drop Ele não vai pegar drop Porque apenas eu posso pegar drop Ninguém mais pode Se os caras pegar o drop, eu mato ele Simples, galera Esse é o bicho é o mesmo, hein, dois Simples e pl... pl... Prático Simples e prático, tá ligado? Acertou Pronto, tá Alguém me explica pra que que serve isso dali, velho Olha Vem o cara Esse cara tá achando que é quem Alguém me explica aí O cara tá achando que vai simplesmente chegar aqui na nossa hora Meteu o... O tiro do No Bruiser apelão Passado Matou o cara do airdrop Já foi, maninho Me desculpa ter... Eu disse com você Ai Tô na zona Corre Tá, já sei da zona Ai Peguei Nossa Que é isso, velho Já consegui isso, mano Mas agora é sério, velho Como que usa a granada de gelo, velho Eu não sei Como é que usa Ai Que burro Dá zero pra ele Meu coletivo já tá bastante usado Pelo jeito, agora só ficou os trovas Tá difícil dos caras morrerem Não 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 Bruno 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 Nossa Quase deu pra bronze Dois Mano Que filha da mãe, velho O cara me pegou de ladinho, velho. O cara tava tretando o pote, esse moleque se enfiou na minha frente, mano. O que é isso? Eu não gostei do que ficar com o meu. Mas, enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem outro vídeo, não se preparem. Deixa o meu like, porque vai bater tudo isso. E se você consegue, então é isso. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau.